Se o Senhor não edificar, minha vida será Como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto E quando as agluras desta vida insistiram Em roubar-lhe a paz e um pouco mais do meu sossego Veja o que ficou, veja o que restou Veja o que ficou, veja o que restou Vida vazia Vida sem razão Sem gozar comunhão com Jesus Olhe os homens que não veem luz E perecem nas trevas do mal Do mal Mas se Cristo edificar Minha vida será Um espelho refletindo a todo mundo O amor de quem chegou e amou primeiro E uma paz que permanece lá no fundo Do meu coração 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 A vida 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 Ex-pessão De um elo refeito com Deus De pecados deixados pra traz De perdão, contrição e louvor E louvor Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar E uma vida, nova vida Nascerá, sim, nascerá Nascerá